Olá turma, sou professora Amanda Laís, professora de ciências e a aula de hoje para o oitavo ano será a correção de uma atividade que foi colocada lá na plataforma, ok? Foi uma atividade sobre o sistema nervoso. Esse assunto ainda é do módulo 2 do livro de vocês. Vamos lá começar o comentário das questões? Vamos lá! Primeira questão, vou pegar aqui o marcador porque eu vou acompanhando com vocês. A imagem abaixo mostra diferentes tipos de neurônio. Os neurônios apresentam formas variadas, mas todos eles têm algo em comum. O que é que eles têm algo em comum? Todos são o que? Ok? Então ele está falando aqui um pouquinho sobre os neurônios. Os neurônios, pessoal, são células encontradas em qual tipo de tecido? Então aqui, vamos lá! São células do tecido epitelial, neurônio são células da pele, são células do tecido muscular, neurônio são células do músculo, são células do tecido nervoso ou são células do tecido conjuntivo? Vejam bem, aqui a gente tem vários tipos de neurônio, né? E todos eles vão ter a mesma função, transmitir impulsos nervosos. Então, se é transmitir impulsos nervosos, a alternativa está correta aqui, são células do tecido nervoso, ok? Vamos acompanhar a próxima questão. Segunda questão, saúde não significa apenas ausência de doença, mas também envolve qualidade de vida, considerando um bem-estar geral, tanto físico quanto psicológico e emocional. Alguns hábitos alimentares contribuem para uma vida saudável. Dentre elas, comer o quê? Seria tornar uma vida saudável. Por que, professora, a senhora está falando de sistema nervoso e vida saudável? Porque vai acontecer uma relação, né? Quando a gente satura o nosso corpo com um certo tipo de substância, vai acabar causando problemas em um dos sistemas e acaba causando uma doença, ok? Vamos lá. O que seria uma alimentação saudável, um hábito saudável? Comer elevada taxa de colesterol. Lembrando, colesterol aqui tem relação com a gordura, ok? Lembre que os níveis muito alto de colesterol podem trazer problemas cardiovasculares também. Alimentos ricos em fibras que vão se auxiliar no melhor funcionamento do sistema digestório e assim o corpo conseguirá absorver maior número de nutrientes e esses nutrientes vão ser fundamentais para o desenvolvimento das células. Alimentos ricos em gorduras trans, essa gordura trans é uma gordura cancerígena também. Isso é importante uma alimentação saudável? Não. Transformados industrialmente, quer dizer, os alimentos como salsicha, hipersaturados são coisas boas, saudáveis? Não. São alimentos ricos em fibras que vão auxiliar no sistema digestório mais adequado. O movimento peristal vai acontecer de forma melhor e melhor absorção dos nutrientes. Terceira questão. Observe a figura. A conexão estabelecida entre os neurônios se chama o quê? Ele tá querendo saber isso aqui, ó. Ele tá querendo saber isso aqui, ó, gente. Deixa eu mudar aqui o marcador pra ficar mais fácil interagir com vocês. Ele tá falando dessa junção aqui, ó. Aqui eu tenho um neurônio e um outro neurônio. Lembra como é chamada a ligação entre os neurônios? Ele fala aqui, ó. A conexão estabelecida entre os neurônios se chama articulação. Articulação é a junção dos ossos. Deixa eu apagar aqui pra não atrapalhar vocês, né? Esse Vzinho aqui não dá muito certo. Vamos lá. Sinapse, sinóvia ou fenda? Veja que ele bota nomes muito parecidos pra atrapalhar, né? Sim. Mas a alternativa correta é sinapse. Lembra que a gente comentou sobre isso? A junção entre os neurônios, chamada sinapse. Quais são as substâncias envolvidas nesse processo? Neurotransmissores. A gente comentou que aqui acontecia uma ligação química, né? Uma conexão química entre eles. E aqui uma conexão nervosa, de impulsos nervosos, ok? Vamos lá? Vamos continuar? Próxima questão, quarta questão do livro de vocês. Vamos lá? O trajeto que, em geral, o impulso nervoso segue ao longo do neurônio é... Eu vou colocar primeiro a resposta aqui e depois eu vou comentar com vocês, porque eu vou colocar uma imagem aqui. A imagem, ó. Vamos lá. A gente tem aqui dendritos, que são essas estruturas. Aqui no meio a gente tem corpo celular. E aqui a gente tem o axônio e aqui a finalização do axônio. Lembrem que aqui a gente tem a bainha de mielino ou mielinizada, ok? Então, o sentido do impulso nervoso é sempre esse. Receber, dentritos, dentritos, encaminhar, axônio, corpo celular e axônio e transmitir o final do axônio. Sempre vai ser essa. Então, aqui a alternativa correta, dendritos, corpo celular e axônio. Sempre vai ser esse mesmo sentido. Aqui, por exemplo, poderia estar músculos, por exemplo. Para que o meu músculo da mão se movimente, para o músculo da minha face, que agora eu estou falando, se movimente. O neurônio vai fazer esse processo. Pega a informação e enviar para que o meu músculo funcione. Como? Relaxa e contrai para que aconteça o movimento, ok? Isso é muito rápido, viu gente? Vamos lá agora, quinta questão. Observe no detalhe ampliado da figura do exercício 3. Qual foi a figura do exercício 3? Vamos lá voltar? Essa figura aqui, ok? Estejam ela em mente aí. Ele está se referindo a essa estrutura. Vamos lá? Vamos lá. Observe no detalhe ampliado da figura do exercício 3, que não existe contato físico entre os dois neurônios, como se chama esse microespaço. Já está aqui, mas vamos lá. Fenda articular, fenda sinovial, fenda sensorial, fenda sináptica. Por quê? Porque se refere à sinapse. Ok? Vamos lá. Próxima questão, sexta questão. As células apresentam formas e estruturas diferentes para cada tipo especializado de especialidade celular. A que sonho e dendritus são estruturas pertencentes às células do tecido muscular? É músculo que vai ter essas duas estruturas como uma das estruturas celulares? Não. Epitelial, a pele vai ter células ou estruturas que recebam esse nome? Não. Nervoso ou ósseo? Claro que é nervoso. Então, a alternativa correta aqui é a letra C. Vamos então para a sétima e última questão desse bloco de questões agora. A situação que não apresenta um ato voluntário é somente a representada pela alternativa qual? Vamos lá. Gente, o que seria o ato voluntário? É quando eu quero movimentar aquele músculo. Eu tenho a consciência de que ele vai se movimentar. Aqui na letra A, a gente tem um garoto andando de bicicleta. Então, esse garoto aqui andando de bicicleta é um movimento voluntário. Ele tem consciência e ele informa o músculo de forma indireta para que ele se movimente. E assim ele anda de bicicleta. O item C tem um médico aqui batendo com um martelinho no joelho de uma criança. E esse joelho, essa perna se eleva rapidamente. Isso é chamado de ato reflexo. A gente viu isso. Lá numa videoaula, quando eu mostrava com ferro elétrico. Lembra que a pessoa tirava a mão muito rápido antes mesmo de sentir a dor? Por quê? Quando bate aqui no nervo, a informação vai até a medula e volta automaticamente como resposta. Então, a perna vai se elevar. Depois que essa mensagem é levada lá para o encéfalo, para que ela seja interpretada. Então, como o movimento precisa ser muito rápido, a mensagem não chega primeiro até o encéfalo. Primeiro vai até a medula e a medula já manda a resposta para que a perna se movimente. Eu comentei com vocês em relação a isso. Quando a gente se fura, quando a gente se queima, quando a gente se corta, a gente tira logo a mão, o membro, a parte do corpo como forma de defesa. Veja como o nosso corpo é bem inteligente em relação a isso. Crianças brincando, elas estão movimentando pernas e braços, de repente cantando. Tudo isso são movimentos voluntários. Ela quer a pessoa lendo aqui, ao movimentar a boca, ao se movimentar, ao movimentar o corpo. Esse movimento é voluntário. Então, a alternativa correta aqui, gente, seria a letra B. Eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre uma pesquisa que eu pedi para vocês fazerem sobre a doença de Alzheimer. Eu pedi para vocês fazerem essa doença e lá no livro de vocês também tem um questionamento, tem um texto falando sobre ele. O que seria a doença de Alzheimer? É uma doença degenerativa do cérebro. E vai ter a função lá de retardar a memória. A pessoa começa a esquecer das coisas e não tem cura. Quando eu falo de doença degenerativa é porque ela não tem cura. Ela vai sempre aumentando o seu grau. Então, a pessoa tem que esquecer primeiro coisas mais recentes, até esquecer coisas e fatos mais antigos. Então, é uma doença que não tem cura. O cérebro vai se atrofiando, vai se degenerando, ok? Lembrando que o nosso cérebro é formado por milhões de neurônios. Então, se eu lesiono um deles, eu não tenho mais essa conexão. É muito mais difícil recompor essa conexão entre os neurônios, ok? Então, só para a gente fazer um lembretezinho em relação àquela pesquisa da aula passada, ok? Vamos lá. Ó, nosso próximo assunto será glândulas. Só que eu vou colocar na plataforma pessoal um vídeo de resumo sobre glândulas. Eu quero que vocês cheguem nesse assunto, que eu explique esse assunto, que vocês tenham uma noção do que seria glândulas, para mais fácil o seu entendimento sobre ela. Então, lá no livro de vocês, caso vocês tenham interesse, busquem lá e se é interessante, leiam uma página do livro que fala sobre glândula, até a atividade lá de vocês. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O assunto de glândula vai até a página, vai até a página 272. Se quiserem ler, 264 até 272. Façam uma lida, dê uma observada nas imagens. Porque aí, quando eu vier explicar esse assunto para vocês, vocês já estão mais familiarizados, vai ser mais fácil o entendimento. Então, lá na plataforma pessoal, eu vou colocar um vídeo bem interessante, um documentário, falando um pouquinho sobre as glândulas e como elas funcionam em nosso corpo, ok? Um cheiro para todos e até a próxima aula. Um cheiro para todos e até a próxima aula. Um cheiro para todos e até a próxima aula.